E a perda dos fios do cabelo e consequentemente a calvície é uma preocupação para muitas pessoas. Tanto que vem aumentando a procura por procedimentos restauradores. O transplante capilar é tema do quadro Saúde em Pauta de hoje. Mais de 40 milhões de brasileiros convivem com os efeitos da calvície, um problema que causa baixa autoestima e impacta diretamente no bem-estar. Mas hoje isso não precisa continuar assim. O Dr. Renato atua com técnicas avançadas e minimamente invasivas para realizar o transplante capilar. Ele nada mais é que você transferir os seus fios que não tem a doença da calvície para uma área que foi acometida pela calvície. A gente usa uma técnica chamada técnica FUE, a famosa técnica fio a fio. Então nessa técnica o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a retirada, geralmente na região posterior e lateral da cabeça, fio por fio. Então a gente tira esses fios, eles são contabilizados um a um, para depois fazer a implantação na área que está necessitando. Por exemplo, a região de entradas, a parte média e parte de coroa. Aqui no consultório o foco não é somente tratar a calvície quando ela se estabelece no paciente, mas prevenir o avanço através de diagnósticos precoces e tratamentos com terapias especializadas. O fio que ele é transplantado, ele não tem o receptor UTHT, que é de hidrotestosterona. Quando a gente fala em alopécia, a principal alopécia, o calvície no homem, é a androgenética. Essa região posterior, ela não tem os receptores da calvície. Então uma dúvida frequente que a gente sempre tem é, esse fio que a gente vai transplantar, ele vai cair ou não vai cair? Como é que funciona? Eu preciso de um tratamento ou não preciso de um tratamento para manter esses fios? Então assim, como ele não tem o receptor, é um fio que ele acaba durando o resto da vida, como se fosse manter o ciclo do capilar nessa região posterior. Por isso, o paciente é acompanhado de perto durante todo o período pós-transplante capilar. Então a gente vê o paciente no outro dia para retirada de curativo, lavamos o cabelo, porque assim, quando você faz, existe um medo de colocar a mão na cabeça, não sabe se pode arrancar fio, o que pode acontecer. Geralmente a gente de três a cinco vezes lava aqui mesmo na clínica o cabelo, ensinando até os familiares, como é feito isso no início. É questão de retorno ao trabalho, toda essa parte. Então assim, quem trabalha em escritório, tem pessoas que retornam com 48 horas. Você consegue, tem aquela aparência ainda do transplante, mas não é nenhuma contra-indicação. Os cuidados maiores, você me fala assim, é a primeira semana. Então o ideal sempre é pegar uma semaninha ali, ou a gente faz às vezes na sexta-feira para pegar e descansar o final de semana e voltar na segunda. Quem trabalha com EPI, que é parte de capacete, ou precisa andar de moto, precisa colocar o capacete, a gente tem uma restrição um pouquinho maior, de 15 a 20 dias, que não pode colocar nada na cabeça. Quem quiser saber mais sobre o assunto, pode entrar em contato com a MR Transplantes Capilar, que inaugurou um novo consultório em Rio do Sul no último mês de agosto. Tudo começa por uma avaliação presencial no consultório. Ver realmente se existe indicação ou não de um transplante. Às vezes a gente tem terapias para segurar um tempo maior ainda esse cabelo, e posteriormente uma indicação de transplante. A gente faz essa avaliação, faz o planejamento. Aí a gente vai planejar, hoje dia 10, por exemplo, vai ser o seu transplante. No dia você vem cedinho para a clínica, a gente tem todo o suporte necessário. Tem o lavatório de cabelo, tem a sala do LED terapia, de fazer as terapias injetáveis também, como o MMP. Tem a enfermeira que realiza o PRP, que entra na parte das terapias. Para fazer todo o acompanhamento em si, toda a estrutura de consultórios, recepção, copa, a gente deixa o número aqui na tela, e para quem quiser a gente está aberto a tirar todas as dúvidas.